Não fuja, mas não faz a... Bem afinada, né? Gostei. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, react, mas um pouco diferente. Vou explicar rapidamente o que envolve esse vídeo de hoje. Há algumas semanas, eu lancei um vídeo reagindo a Joelma, cantora muito popular que todo mundo conhece. Esse vídeo era de um show ao vivo, uma performance num show ao vivo, não lembro agora a cidade. O que aconteceu? O vídeo foi muito bem, foi muito bem visto, mais de 100 mil views em pouquíssimo tempo. E aí, muitos fãs da Joelma, nos comentários, a grande maioria, inclusive, gentilmente, explicou que nessa performance, ela tinha acabado de pegar Covid. Então, parece que ela saiu dali, já foi direto para o hospital e pegou Covid várias vezes. Enfim, graças a Deus está tudo bem com a Joelma, está 100% recuperada. Mas muitos deles me pediram para fazer um novo react, aproveitando algum vídeo de live que ela fez, de repente, antes do Covid. Enfim, eu não tenho como saber quem está bem, quem está mal. Eu simplesmente pego as sugestões de vocês e escolho algum vídeo quando vocês já não mandam com link. Eu sempre busco pegar coisas mais recentes, mas às vezes também não dá. Então, eu não tenho como saber quando o artista está doente, quando não está bem, enfim. Então, eu peguei novamente um vídeo da Joelma, dessa vez ela cantando numa das lives que ela fez. Espero que dessa vez esteja tudo bem com ela. Acho que foi em 2020 ou 2021. Não é um vídeo tão novo, mas é muito mais um gesto carinhoso para todos os fãs da Joelma que foram tão gentis comigo, pelo menos a maioria, e trazendo novamente a Joelma aqui no canal para a gente fazer uma análise. Agora, inclusive, cantando uma outra coisa. Cantando Amor Bandido, que é uma música mais romântica, menos performática, para a gente analisar ainda mais a parte vocal da Joelma. Então, Joelma na tela cantando Amor Bandido. Vamos lá. Aqui a gente já pode notar algo muito interessante, que é a diferença da tranquilidade com que a Joelma consegue cantar quando ela não está dançando. Então, a respiração acontecendo sempre no tempo certo, não precisa parar no meio da palavra para tomar um pouco mais de ar. Ela consegue respirar, emitir toda a frase tranquilamente, depois fazer esse ciclo novamente. E assim ela canta com mais tranquilidade. Aí dá para dar atenção a diversos outros requisitos que no meio de uma performance, dançando, num show ao vivo e tal, às vezes não é possível. Aqui a gente percebe, até esse momento, uma qualidade vocal bem diferente daquilo que a gente viu lá no outro vídeo. Claro, contando com o advento da Joelma não estar tão bem naquele dia. Você sempre ousa e abusa do meu coração Vamos lá, harmonia. Anjo bandido, tentação Ó, intervalo longo, né? Que tom que tá? Tá em Lá maior, né? Bonita a melodia. Já trouxe o jeitão Joelma de cantar, né? Com muita personalidade, com aqueles ataques, com aqueles golpinhos de glote ali que eu comentei também no outro vídeo. Muito bom, muito bonito. A melodia também muito bem executada até o momento. Probleminha ali na sustentação da nota, né? A afinação ficou um pouquinho imprecisa. Vou botar aqui só pra gente pegar esse sem você que fez uma barriguinha na nota, né? Depois ela consegue corrigir com vibrato, mas na entrada não saiu tão claramente. Me pareceu um pouco de insegurança ali na melodia que ia fazer. Obviamente ela sabe a melodia, mas às vezes a gente tem alguma ideia e vai executar na hora, desiste de última hora e aí fica nem lá nem cá. Me pareceu isso. Obviamente a gente não tem como saber. Não consigo viver sem você Não fuja mais, não vá, não vá Meu coração é seu lugar Como eu te amo Ninguém no mundo vai te amar Interpretação, hein? Realmente uma aula de interpretação trazendo a música pra si, Colocando momentos de mais dinâmica, né? De mais tranquilidade, de mais arzinho Misturando isso com momentos de mais intensidade, né? É isso que faz a música ser contada como uma história. Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga-se Pra sempre junto a mim O vibrato da Joama é bem característico também, né? É um vibrato que a gente percebe a oscilação da onda bem rápida, né? Num espaço mais curto você tem mais oscilações Às vezes a gente tem um vibrato que é um pouco mais longo da Joama Ele é mais apertado mesmo, né? Ele é mais juntinho As ondas correm mais juntinhas E aí dá esse efeito Que é quase um trêmulo, né? Um vibrato que beira um trêmulo Vou pular a introdução Só pra gente não ter problema de copyright Golpinho Vou reiterar aqui o intervalo Muito bem executado da Joama, né? Bem bonito Muito bonito a melodia da música também Agora foi mais legal, né? Uma coisa interessante de trazer pra vocês Principalmente pra quem tá cantando Pra quem tá começando É saber dosar essas técnicas, né? A gente percebe que a Joama Através do tempo, da experiência Ela consegue colocar as ferramentas certas Nos melhores lugares E aí isso não se torna enjoativo Essa questão do golpezinho ali de glote Que eu falo Que ela dá, né? Desse soquinho no início da nota Que nem tem uma nota mesmo muito bem definida É mais o ataque mesmo Ela faz em alguns momentos A gente pega aqui na música toda Ela fez, sei lá Mas seis vezes no máximo Seis, sete vezes Não sei, teria que voltar pra contar Se alguém tiver paciência Me corrija Se torna um elemento especial Na interpretação da Joama Justamente porque ela não faz isso toda hora E é isso que eu insisto tanto Com as questões técnicas Às vezes quando os cantores Aprendem alguma coisa Eles querem usar essa técnica O tempo inteiro E isso tem um efeito contrário, né? Isso se torna comum Você não tem o efeito da surpresa Então por isso que é legal E a Joama mandando muito bem Nesse quesito também Bem afinada, né? Gostei Ó, veio mais suave aqui no Junto a mim Fez a voltinha O glisse pra pegar a nota Muito bem, afinada De novo usa um elemento especial Ali da característica da Joama Muito bom, muito bom Joama Muito afinada Colocando tudo no lugar Realmente numa performance bem diferente Sem a coreografia Sem o advento do show ao vivo Que sempre também acaba Complicando um pouquinho mais Então espero que esse realmente Tenha sido um react complementar Daquele outro que eu havia feito Que eu já elogiei bastante a Joama Naquele quesito, né? Levando em conta Tudo que ela estava vivendo ali Naquele momento Sem nem saber da questão Que ela não estava Com plenas condições de saúde Mas ainda assim Ela foi muito bem Uma artista com tanto tempo de carreira E de sucesso Como a Joama Já conhece os atalhos Já sabe exatamente Por onde tem que trilhar Por onde tem que caminhar Pra conseguir entregar sempre O melhor resultado Que é justamente O que ela fez Mais uma vez Nesse vídeo Então agradeço novamente A todos os fãs da Joama Que assistiram muito o vídeo aqui E aqui está Mais um react da Joama E não é o último, hein? Vamos fazer mais Vamos trazer uma série De Joama aí Porque eu vi que vocês gostam Bastante Então podem sugerir também Novos vídeos da Joama E de outros artistas Que vocês queiram que eu reaja Pode deixar aqui nos comentários Se você assistiu até aqui E gostou Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E também Deixar a sua opinião Aqui nos comentários Porque ela é muito importante Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu!